Pra você que tá ligado, aqui é o Spirlandelli e hoje galera eu trago pra vocês a lista com os 10 melhores jogos desse mês de março. A gente sabe que março tá apenas começando, mas teremos grandes títulos pela frente. Se quiser conferir vídeos como esse aqui no canal, é só clicar no card que aparece aí agora na tela pra você. E se você quiser ficar antenado sobre o que adquirir esse mês de março, fique ligado porque o vídeo só tá começando. Lançado no dia 6 de março deste ano, oficialmente pra PC, temos Final Fantasy XV Windows Edition. Como muitos já sabem, o game já é magnífico nos consoles, porém no PC ele traz melhorias inéditas. Essa edição vai correr nativamente a 4K e terá compatibilidade pra HDR10 galera. E se você tem um PC poderoso o suficiente, você vai conseguir rodar o jogo em 8K de resolução. É jovens, isso mesmo, a edição Windows de Final Fantasy tem ainda suporte pra mods, né, que inclui todos os DLCs anteriormente lançados pro game. Se você tem interesse nessa edição e quer saber se roda no seu PC, é só conferir aqui embaixo na descrição do vídeo que eu vou deixar pra vocês aí os requisitos mínimos. Afinal de contas, é um jogo muito mais exigente do que o habitual. Fortalecendo o universo de horror deste ano, galera, temos também Agony, game que já foi citado aqui no canal algumas vezes e que tem um foco bizarro, mano. Como por exemplo, tá literalmente no inferno. O nosso objetivo no jogo é chegar na deusa vermelha, que é capaz de ajudar você a fugir desse inferno. Agony tem data de lançamento prevista pro dia 30 de março deste ano, pessoal, e promete uma avalanche de feitos macabros dentro do game. E você vai poder jogar Agony no PC, no Xbox One e no Playstation 4 também. Já falei bastante de Agony aqui no canal e vou deixar pra vocês no card que aparece agora aí. Se você quiser saber mais sobre o game, é só clicar no card. Seguindo a lista, temos Assassin's Creed Rogue Remake. O game original, galera, foi lançado em 2014 no Xbox 360 e no Playstation 3, como sabemos. Sendo que logo em 2015, ele chegou no PC. Pra quem não sabe, Assassin's Creed Rogue se passa na América do Norte do século XVIII, pessoal. E conta com a história de Shea Patrick Cormack, um assassino que eventualmente se tornou um templário comprometido. E pelo que parece, o remake do game trará resolução Full HD nativa, jovens. Sendo de 1080p, além do suporte pra 4K no Xbox One X e no Playstation 4 Pro. Assassin's Creed Rogue Remake tem data aí de lançamento prevista pro dia 20 de março deste ano pra PS4 e Xbox One. Outro game que terá sua versão remasterizada é Burnout Paradise. Esse faz parte de um dos jogos que me divertiram bastante na geração passada, velho. Mas eu preferiria que fosse remasterizado a versão Takedown de Burnout pra falar a verdade. Pra quem não conhece, pessoal, Burnout tem um mundo aberto, né? E tem colecionáveis também pra você adquirir novos carros e uma grade bastante diversa de veículos e motos. A versão remasterizada desse jogo tem previsão pro dia 16 de março deste mês, né? E se você tem saudades do nosso velho e querido Burnout, é só ficar ligado que em breve você vai poder jogar ele também em 1080p, né? Além da resolução 4K pro Xbox One X e pro Playstation 4 Pro também. O próximo game da lista é Nino Kuni Revenant Kingdom. O game é uma sequência de Nino Kuni Rush of the White Witch, pessoal. E tá programado pra ser lançado exclusivamente pra PC e PS4. No game, controlaremos Eva, um jovem rei que foi usurpado em seu castelo e se propôs recuperar o seu reino. Enquanto a gente navega livremente no mundo aberto do jogo, outros personagens também vão poder ser controlados durante as batalhas contra inimigos. Durante essas batalhas, os jogadores usam habilidades mágicas e criaturas elementares conhecidas como Wiggle Dice, que são usadas pra lançar feitiços. O game é jogado em terceira pessoa, galera. E a gente vai poder explorar livremente o mapa quando a gente estiver fora de missões. Nino Kuni Revenant Kingdom será lançado no dia 23 deste mês, só pra lembrar, exclusivamente pra Playstation 4 e PC. Fortalecendo a lista de remasterizações deste ano, temos Devil My Cry HD Collection, pessoal. A coletânea com os três primeiros games da franquia chegará em cópias físicas e digitais pra Playstation 4, Xbox One e PC também no dia 13 de março deste ano. O compilado inclui Devil My Cry 1, Devil My Cry 2 e Devil My Cry 3 Special Edition. E isso é algo que leva a crer muito que a gente pode ver o novo Devil My Cry ser anunciado em breve. Lembrando que o game sairá para PS4 e Xbox One. O próximo game é Warhammer Vermintide 2. O game foi considerado tenso, dramático e bastante difícil, pessoal. A ponto de te deixar aí frustrado, mesmo configurando o game na dificuldade mais fácil. Warhammer será jogado em primeira pessoa, tem gráficos belíssimos e uma jogabilidade bastante caprichada, além de um universo aberto. Apesar de tudo, o game preocupa por suas missões excessivamente longas e sua dolorosa dificuldade. Warhammer Vermintide 2 tem data de lançamento oficial pro dia de hoje, pessoal. E você vai poder jogar o game no PS4, no Xbox One e no PC. Logo depois temos A Way Out, um dos jogos que tá com um hype imenso, pessoal, pra esse ano de 2018. E tem data de lançamento prevista pro dia 23 deste mês. O game é focado em aventura, jogado em terceira pessoa e projetado especificamente pro multiplayer cooperativo, galera, em tela dividida. O que significa aí que ele deve ser jogado com outro jogador, né, através de conexão local ou online. No jogo, galera, os jogadores controlam Leo e Vincent. São dois prisioneiros condenados, que devem sair da prisão e ficar fugindo das autoridades. Como a história de ambos os protagonistas é contada simultaneamente, seu progresso pode não ser sincronizado. O que pode resultar, né, em um jogador ser capaz de controlar seu personagem enquanto o outro tá observando uma cutscene. No game, precisamos cooperar um com os outros pra progredir, galera. E cada situação pode ser abordada de forma diferente, com ambos os personagens assumindo papéis diferentes. Por exemplo, durante uma cena de escape da prisão, um jogador precisa distrair o guarda, enquanto o outro jogador precisa encontrar uma ferramenta pra ajudar a sua fuga. Esses papéis não são corrigidos, então Leo e Vincent podem trocar seus papéis em outro desafio. Os jogadores podem interagir com muitos personagens não jogáveis e existem opções de diálogo pros jogadores escolherem. A Way Out será lançada pro Playstation 4, pro PC e pro Xbox One no dia 23 deste mês. Em seguida temos Sea of Thieves, outro game que faz parte da lista de um dos jogos mais aguardados deste ano, pessoal. Ele promete dar as caras aí no dia 20 deste mês. Sea of Thieves tem quase a mesma mecânica de A Way Out, afinal de contas, o trabalho conjunto e cooperativo são uma das ferramentas cruciais. O game é um multiplayer online em primeira pessoa, galera. E nele, o jogador assume o papel de um pirata em um mundo aberto em alto mar. O objetivo é saquear e disputar território com os inimigos. Entretanto, com a possibilidade de interação com outros personagens, você pode criar uma história própria conforme executa suas ações. Para a felicidade de uns e tristeza de outros, Sea of Thieves é um game exclusivo para PC e Xbox One. Encabeçando a lista dos jogos mais aguardados deste mês de março, e claro, sendo um dos mais aguardados deste ano de 2018, temos Far Cry 5, galera, que é bastante similar aos seus predecessores. O game é jogado em primeira pessoa, em um extenso mundo aberto. Aqui, teremos uma grande variedade de armas, e a grande novidade, né, que é a criação e personalização da aparência do personagem. Eu já falei bastante sobre Far Cry 5 aqui no canal, então se você quiser ficar mais antenado sobre tudo isso, é só clicar no card que vai aparecer na tela pra você aí agora. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa lista que eu preparei, que pelo menos pra mim, são os 10 melhores lançamentos deste mês de março, tanto pra consoles, quanto pra PC. E fiquem ligados que todos os meses eu vou tentar deixar vocês todos antenados sobre tudo o que tá rolando mensalmente no mundo dos lançamentos gamers, beleza? Se você gostou do vídeo, não se esquece de fortalecer com o like aqui embaixo e compartilhar com seus amigos, pra que eles também fiquem antenados sobre o que adquirir este mês. Um grande abraço a todos, e tudo de bom sempre. e tudo de bom sempre.